Bom, me encontro aqui na Orla de Cavaleiros, secretário de manutenção Chico Machado. Chico, 17 dias já dessa ressaca brava que a gente está tendo aqui em Macaé. E o que você pode falar, o que vai ser feito aqui? Meu amigo Pedro, na verdade a gente está aqui hoje fazendo a visitação aos danos que ocorreram aqui na Orla da Praia dos Cavaleiros. Devido a esses 17 dias de ressaca que nós estamos enfrentando. Hoje é o primeiro dia que a gente está podendo começar a visualizar os estragos. E onde se vê a faixa de areia hoje. Hoje a gente está conseguindo ver a faixa de areia. E se Deus quiser, a partir de segunda-feira, nós estaremos aqui com a nossa equipe de engenheiros. Começando a fazer os levantamentos, se assim o mar permitir. Permitir. E continuar dessa forma aí que eu peço a Deus que interceda por nós. Mas para que a gente possa fazer os levantamentos necessários. Para podermos efetuar os reparos necessários aqui na Orla dos Cavaleiros. Não só no calçadão, como também na ciclovia. Agora, é um trabalho de alta complexidade. Porque você tem que ter não só a sua equipe de profissionais aqui fazendo a obra. Enfim, fazendo a manutenção e revitalizando isso aqui. Mas também tem que ter o apoio de institutos de meteorologia. Enfim, a própria população também tem que colaborar e não ficar aqui caminhando. Às vezes até observando também, porque é complicado, é até perigoso. Com certeza. Eu quero fazer uma solicitação, um apelo à comunidade. Aquelas pessoas que praticam o esporte da caminhada. Que não ultrapassem as faixas aqui colocadas pela defesa civil. Porque estarão colocando suas vidas em risco. Porque muitas das vezes a gente não sabe a extensão do dano. Pode, na verdade, ter tido um comprometimento na base disso. E, às vezes, com um peso a mais, alguma coisa a mais, pode acarretar um deslizamento. E vir a machucar e causar transtornos maiores à população. Bom, secretário, agradecer muito. Esse foi mais um Litoral Cidade. Obrigado.